Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o OPG, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, vim trazer pra vocês um novo servidor de Dragon Ball pra vocês, tá galera? É um servidor bem legal, divertido pra você jogar aí com seus amigos e muito mais Ou sozinho, caso você preferir, com várias missões, objetivos, tem muita coisa legal Pra você que é fã de servidor, ou pra você que é fã de Dragon Ball, sério O servidor tá incrível demais galera, com certeza, sem dúvida nenhuma Vou mostrar como o servidor funciona, como é que funciona e o que você tem que fazer quando você inicia no servidor e muito mais Pra vocês, link do servidor na descrição do vídeo, tá galera? Por favor, assista o vídeo todo, se você quer jogar nesse servidor, por favor assista o vídeo todo Que eu vou mostrar pra vocês como o servidor funciona, como e se funciona esse servidor E por que o servidor de Dragon Ball é tão bom? Sei que a fã de Dragon Ball vai amar galera, porque tem missões Vou já começar a falar das missões Galera, tem missões, Dragon Ball é clássico, vai da batalha do Saiyajins Vai do Saiyajins até o céu e depois o Madbull Aí depois temos a saga do GT também galera, muito legal Então tem várias sagas diferentes pra você poder fazer, tudo como missões Tá, mas agora eu vou explicar como é que você inicia Vocês vão iniciar aqui e tal, vocês vão nascer aqui Pô, vocês nascer aqui, vocês vão chegar bem aqui ó Vocês vão descer e vão vir aqui até o Master Kame E vão clicar nele aqui ó, e vai clicar nele aqui ó, e vai bater e vai colocar virar iniciante Porque vocês são iniciantes, estão iniciando, então você tem que bater nele ó Bater tá galera, você bate nele e vira iniciante Pronto, já virei A prova disso você vem aqui na Vados Vados, nesse daqui E vai bater nele e vai vir aqui e escolher uma das duas raças A raça de Saiyajins só tem por enquanto apenas pra VIP Eu não sei se vai ser liberado por geral ou se é somente VIP Mas você tem a opção de Arcosiano e Madin, que é Madibu ou Freezer Eu escolhi Arcosiano Então essas são as duas raças que você tem disponibilidade pra você tá usando Após você conseguir sua raça, beleza, consegui minha raça Vocês vão fazer o seguinte, vão chegar, vão andar pra cá ó Vocês vão vir até essa cidade aqui Que é o mundo aberto da Adon Da Adon, do servidor Tanto que eu falo Adon que eu gravo muito Adon Tá, do servidor e vão clicar aqui no Gohan Posso bater aqui no Gohanzinho Vamos aqui Mas tá galera, após vocês virem aqui Vocês vão chegar, vão falar com o Gohan Aí vocês vão vir aqui Aí vocês tem que ir na escola, tá galera Deixa eu achar a escola aqui Meu Deus, não é que fica essa escola Eu tô perdido, a comporção cápsula A escola lá, a escola, esse desenho, lá é a escola O que é que eu tenho que fazer lá na escola? Vocês vão ter que derrotar o Gohan, tá galera Pra vocês ganharem esses itens iniciais que eu ganhei aqui Vocês vão ter que digitar aqui Barra Kit Kit Aí ok Aí vocês vão vir aqui Kit básico disponível Aí tem player Aqui ó, como eu já peguei Eu posso pegar só depois de 23 horas e comida, tá Alguém tá falando comigo aqui ó JS Eu vou dar um pulinho pra ele De um oizinho pra ele, mas tá Mas então galera, voltando aqui Temos o sistema Quem tem mais vantagem, claramente, são os VIPs Caso você quiser, você vai ter que tá comprando o VIP Aí VIP tem itens mais baratos Tem missões exclusivas Tem várias coisas exclusivas Pra quem quer ser VIP no servidor Outra coisa importante É aqui galera É que vocês vão chegar até aqui Cadê o Gohan? Tem que achar o Gohan galera Ele tá nessa sala aqui ó Ó, ele vai tá aqui Vocês vão chegar nele E vão bater nele Pronto Eu posso bater nele E vai aqui Derrotar o Gohan Aí agora vem o PVP Aqui ó, já começa Ele tem 300 de vida Tá galera Então tome cuidado Ele parece ser fraco Mas não é tão fraco assim não Tô quase perdendo pra ele Então tome cuidado Deixa eu comer aqui a sementezinha Regenera vida Meu Deus vida Regenera minha vida E galera Tô quase perdendo pro Gohan Sério Tô quase perdendo pro Gohan Ai meu Deus Eu perdi galera Eu perdi Se vocês aconteceram O que aconteceu comigo Se vocês perderem Como eu sou um cara muito bom No PVP né Insanidade total Vocês vão ter que vir aqui galera Voltar Tudo aqui Tudo de novo Falar que esse Gohan Pra enfrentar o outro Gohan E tal Pra vocês ir aqui ó Ok Vamos voltar lá né Vamos ter que voltar tudo lá né Tudo de novo né Fazer o que Fazer o que né Fazer o que É a vida né Vai ter que falar tudo de novo E tal Mas Depois disso eu vou mostrar O que vocês podem fazer Mas galera Tem as missões Como eu disse Tem as missões do Dragon Ball Z Inteiro E também do Dragon Ball GT Que ele tá adicionando E ele disse que futuramente Teremos também missões do Dragon Ball Super Então você vai poder tá upando E com o tempo você pode upar Pra você upar aqui em si Funciona o seguinte O sistema de upagem é bem simples Você vai comprar a transformação Vai upar E após isso você tem que enfrentar Dois inimigos Ou três ou quatro Dependendo da quantidade Que nível fosse a transformação Pra você conseguir liberar ela Assim Tá Vamos enfrentar de novo Gohan Vou comer sementezinha Se tiver sementezinha vai me dar uma força Me dar uma força Agora vamos Vem Gohan Nossa Gohan é bravo Olha isso galera Gohan é muito brabo Tá louco Tô de armadura Tô de tudo Será que Tinha que facilitar um pouco Minha vida né Gohan Deixa ele me bater Ai ganhamos Ai ganhamos galera Ganhei cinco mil de TP Após eu ganhar Aqui ó pronto Pronto galera Ganhei cinco mil de TP Após ganhar Vocês podem vir aqui Em missões Aqui ó Você pode vir aqui ó Bater nele Tem aqui missões fáceis Missões média e difícil Fáceis são três tipos de level Que temos aqui Que são os iniciantes Lutadores Nossa agora esqueci o nome galera Eu só sei que o terceiro é Não é iniciante Luta do arte marcial Agora confundi galera Mas são os três sistemas De nível que vocês vão ter Que é o iniciante E tem o mediano né E tem o mais difícil Esse vai entrar o pano aí Pra você posicionar Temos aqui ó Várias missões Pra você poder estar fazendo Vou começar com o saiba man Claramente né Aqui é o saiba man Você vai chegar bem aqui ó Aí você vai enfrentar o saiba man galera Você vai enfrentar aqui o saiba man Basicamente ó Deixa o cara matar né Matou aqui ó Deixa o saiba man pra mim ó Ó ó ó Não é tão fácil quanto parece não Morre pro saiba man galera Então tipo assim Aí vocês vão estar fazendo aqui missões Através dessas missões Vocês vão ganhar TP Através desses TP Vocês vão comprar itens Armas, comidas E vários outros itens Que tem o sistema de loja Aqui na No servidor também Pra vocês poderem utilizar Galera Mas como eu disse Não vou querer mostrar tudo pra vocês Se eu mostrar tudo pra vocês Vou perder 100% da graça aqui Do nossa querida Da Adam E tal O cara me matou Foi isso? Ou eu morri? Eu não sei dizer Mas galera Vai perder 100% da graça Mas é um servidor bem interessante Bem legal E divertido E muito bom Não esqueçam que o link do servidor Vai estar na descrição do vídeo Pra vocês Se você escolher a raça Que você vai curtir E muito mais Joga esse direito Tem bastante gente Até jogando aqui Nesse servidor Incrível aqui De Dragon Ball Pra vocês Então eu espero Que tenham gostado Do vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Com todo mundo Quem tiver bem entediado Sem o que fazer Sem o que jogar Dá pra jogar no servidor Dá pra jogar horas e horas E tirar esse tédio E tudo E muito mais Falou galera E ative